Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Idoso Curioso. Nesse vídeo vamos se levar para conhecer em detalhes o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Localizado na Praça Mauá, parte do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, o museu projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015, a um custo de R$ 215 milhões, e já ganhou o Prêmio Internacional MIPIM na categoria Construção Verde mais inovadora. O museu tem sua forma inspirada nas Bromélias do Jardim Botânico do Rio, e ocupa uma área de 15 mil metros quadrados cercada por espelhos d'água, ciclovia, jardins com paisagismo assinado pelo escritório Burle Marx, com uma área plantada de 5.500 metros quadrados. Sua cobertura metálica pesa 3.810 toneladas, e o balanço frontal da cobertura em direção à praça mede 70 metros e o voltado para a Bahia 65 metros. Sua atração principal, a Sala Cosmos, tem o formato de um planetário, e mostra um vídeo em 360 graus, com cerca de 8 minutos de duração e narração em português sem legendas. É uma espécie de videoclipe muito interessante sobre a história da humanidade, mostrando desde a origem do planeta, que você pode assistir deitado no chão, sentado ou apoiado em apoios inclinados. Durante a apresentação, é proibido fazer imagens, porque tem direitos autorais. Tchau! 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 O pavilhão Nóis é uma espécie de orca com uma iluminação simulando o nascer e o pôr do sol. O objetivo é fazer o visitante refletir sobre si mesmo e como suas ações têm impacto para a sociedade e o planeta. No centro da orca está a única peça museográfica do museu, uma churinga feita de madeira com dois metros de diâmetro. Ela foi achada em um antiquário de Paris. Ela é cheia de significados para tribos da Austrália e as inscrições nela remetem a uma ligação entre o passado e o presente e o futuro. E são desenhos correlacionados com as propostas de exposição principal do museu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL